Antes de assassinar brutalmente quatro pessoas da mesma família, Lázaro Barbosa foi filmado em duas situações que nem de longe se parecem com o perfil do criminoso mais procurado do Brasil. Nesse vídeo, ele aparece agradecendo algumas pessoas que lideram uma bicicleta para trabalhar. O assassino, tido como praticante de rituais satânicos, fala até em Deus. Aí galera, quero agradecer a todo mundo aí que contribuiu aqui, tá aqui a bicicleta. Gostei muito, vai servir muito pra mim, botar uns lanches aqui pra vender. Quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí e fizeram a parte aí com vocês. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vai servir muito, muito obrigado. Valeu! Nesse outro vídeo, o bandido aparece trabalhando em uma chácara na região conhecida como Sol Nascente. A descrição da polícia sobre Lázaro é que ele não tem o menor valor à vida dele e nem a de ninguém. É um psicopata. Em uma das ocasiões em que ele foi preso, o laudo psicológico feito na penitenciária também o classificou como psicopata, com comportamento impulsivo, agressivo, instabilidade e dependência emocional e falta de controle e equilíbrio. Até o próprio pai diz ter vergonha do filho e o classifica como um monstro. Eu só tô me mantendo de pé por causa da mão de Deus, senão eu já tinha descido por terra. Se eu pudesse voltar tudo atrás no tempo, como eu estaria pensando essa madrugada, eu voltaria e colocava tudo lá no mesmo lugarzinho que vinha, que vinha, que vinha pedindo força a Deus pra me esclarecer o caminho certo, pra nunca pisar numa coisa dessa. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Eu considero ele uma pessoa, mas o que ele tá fazendo? Uma monstruosidade sem limites. Porque isso não é papel de homem, isso não é papel de cidadão. Seu reputação, estamos sem caráter, estamos sem valor. Por causa desse Lázaro. Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, está foragido da polícia por assassinar covardemente quatro pessoas da mesma família no Distrito Federal, matar um caseiro, sequestrar outras três vítimas para um ritual e trocar tiros com a polícia. Paro de disparos! Se abriga! Polícia! Polícia! Ô, Pedro, polícia! Polícia! Tem que tirar a família daqui! Tira a família! Poucas vezes se viu tantos policiais mobilizados para tentar capturar um criminoso. Desde sábado, dia 12 de junho, mais de 200 agentes do Distrito Federal e do Goiás participam da Força-Tarefa para capturar o foragido e até a Força Nacional foi mobilizada. Mas, afinal de contas, quem é esse foragido capaz de deixar o país inteiro assustado com tanta barbaridade e crimes tão cruéis? Lázaro nasceu na cidade baiana de Barra dos Mendes, com cerca de 13 mil habitantes e que fica a pouco mais de 500 quilômetros de Salvador. Foi lá que ele registrou a primeira passagem pela polícia, aos 20 anos de idade, por assassinar um homem. Pelo que tudo indica, Lázaro mora sozinho e sempre distante dos parentes. A última residência do foragido fica na cidade de Cocalzinho de Goiás. Ainda não se sabe há quanto tempo ele morava lá e se mais pessoas residiam na casa. No local, a polícia encontrou itens e desenhos que indicam rituais de magia negra e até o nome de Satã escrito na parede. Essa não é a primeira vez que Lázaro é procurado pela polícia. Em seu histórico de crimes, ele chegou a ser preso três vezes e fugiu em todas as ocasiões. Na lista de crimes, ele carrega acusações de assassinatos, estupros, sequestros, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Apesar da extensa lista de crimes que teve início em 2007, Lázaro chamou a atenção da imprensa do país inteiro após o assassinato brutal de um casal e dois filhos em Ceilândia, no Distrito Federal, na quarta-feira, dia 9 de junho. Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Vidal, 21 anos e Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos, foram assassinados no local. Os corpos estavam sob folhas para que não fossem vistos pelas buscas aéreas da polícia. Outra vítima do assassino é Cleonice Andrade, de 43 anos. Ela foi levada como refém e teve o corpo localizado três dias depois, às margens de um córrego, sem roupas. De acordo com a polícia, a vítima foi executada com um tiro na nuca. Quatro dias antes de cometer a chacina em Ceilândia, Lázaro já estava sendo investigado pelo assassinato de um caseiro em Cocalzinho de Goiás. O homem morreu alvejado por tiros e o suspeito não levou nenhum pertence da vítima. Foi também em Cocalzinho de Goiás que o foragido teria feito um casal e a filha dele de reféns. Mas a menina conseguiu pedir ajuda e a polícia chegou a tempo de evitar mais mortes. Lázaro escapou, houve troca de tiros e um policial foi baleado na operação. Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Não, gritaram aqui. Pra ir, pra esse rumo e ir no mato, moço. A cada dia que passa, o medo das pessoas que residem nas propriedades onde o foragido deve estar aumenta. Por trabalhar em várias propriedades, ele conhece bastante essa região. Mas a polícia acredita que o cansaço e a falta de comida pode facilitar a captura do homem mais procurado do país. A polícia A polícia Tchau, tchau.